A vida tem estas coisas complicadas. E aí há um... não vou esconder isso porque já usei... E aí há um... cerca de um ano e tal... Nós estávamos a precisar de um funcionário... para o sítio onde eu trabalho agora... E eu lembrei-me que talvez em vez de ter apenas alguém que escrevesse à máquina... era bom ter alguém que fosse um bocadinho à mostra do que as pessoas desta Terra são. É uma maneira muito especial do que eu tenho de encarar as coisas... mas valia a pena ter alguém que... que também fosse um poucozinho o espelho das pessoas que moram... numa cidade que é património, numa tutela que toda a gente diz... que a Universidade do Rio está classificada, etc, etc, etc... Só que eu não estava à espera. O que o meu amigo lhe dizia depois... dessa volta errou essa corda... e em vez de... porque eu só lhe pedi uma vez que ele fizesse umas cantigas para um folheto que a gente editou... ele assim resolveu... virou a coisa ao contrário e disse... se o senhor agora se não se importa vai a participar numa festa das livros. É evidente que eu... eu tomei aqui umas notas porque eu não sou assim improvisador... mas evidentemente que eu me recusei desde logo... a trazer para aquilo papel escrito. e também me recusei a uma coisa que vou explicar a ele e aos senhores porque é... ele queria que eu falasse de história... e eu durante uns 5 minutos julgo que eu enganei porque ele ficou parado... comecei a dizer que enfim no século 8º... há alguns historiadores que falam de... cantadores e de improvisadores... nomeadamente na França e na Alemanha... e ele ficou caladíssimo a ouvir... depois passei para alguns documentos da Idade Média... do século XII, XIII... dos descobrimentos... e de repente eu disse... isto é tudo mentira... porque eu nunca vi nenhum sítio onde isto tudo tivesse escrito desta maneira... ele queria que eu falasse da história... e eu disse... não... da história não... por várias razões... primeiro porque eu estou falto de história... e segundo porque há uma coisa que os senhores costumam fazer... pelo menos os senhores que são cantadores costumam fazer mais vezes... é que os senhores funcionam no presente... em função do passado... pensando no futuro... e portanto... a história do facto... da data... do documento... do papel da assinatura... era capaz de ser a coisa que menos os interessasse... portanto... com muita... humildade... e é isto mesmo... com muita humildade... eu queria vos dizer em prosa... algumas ideias... que me lembro... todas as vezes... e também... é uma confissão que tenho que fazer... todas as vezes que... às vezes nos fins de tarde... sexta-feira... que é aquela altura em que em um serviço público... enfim... se deixam um pouco... as coisas... ao Deus dará... a gente começa a conversar no gabinete... e às vezes aparecem... conversas... acerca dos cantadores... do folclore... do que interessa-me... é evidente que eu sempre vi no cantador... uma das... fundamentalmente... é isto que eu gostaria de vos dizer... se há coisa... que julgo... que marca... uma maneira de ser especial... do assuriano... e sobretudo... do português... e sobretudo do assuriano... e muito especialmente do terceirense... é... é esta questão... de sermos capazes... de estar duas horas... ou três... a ouvir cantadores... a improvisarem... e a dançarem com palavras... e com ideias... houve uma vez... uma brincadeira... que eu disse num curso... que foi exatamente isto... sem... enfim... sem desmercer nada... aqueles que sabem... e que gostam... de ver dançar o fandango... ou sem desmercer nada... aqueles que sabem... e conhecem... e gostam... das danças elaboradas... e animadas... eu disse uma vez... eu faço parte de um povo... que gosta de dançar com as ideias... e não com os pés... há quem se divirta com os pés... eu prefiro diversão na cabeça... e de facto... quem está longe... e só ouve a lenga-lenga das violas... acaba de ficar com um sono terrível... mas quem está ao pé... e está a ouvir... enfim... e o jogo... de palavras... e de conceitos... que os senhores conseguem... pôr... ali... diante de todos nós... é evidente que... fica lá a hora... eu fico... e depois eu comecei à procura... de outras ocasiões... em que isso acontece... e nós gostamos muito de brincar com ideias... nós temos as danças do carnaval... onde... bom... só essa história de arranjar... não sei quantas ideias por ano... e de as teatralizar... e de as pôr em verso... é evidentemente que... é mais do que... pura e simplesmente... repetir... a mesma peça... todos os anos... não... nós... damos-nos olos... de fazer à volta de 50... todos os anos... ou coisa assim... depois... temos mais... temos... todas aquelas vezes... em que... é uma outra coisa que julgo que é importante... todas as vezes... que os cantadores... são chamados... não se espera que eles digam apenas bem... espera-se que de alguma maneira... de uma maneira artística... eles digam um poucozinho... da verdade... às vezes daquela verdade... que sequer evita... mas que se gostava de ouvir... mas que às vezes... enfim... era possível alguém dizer... e então espera-se que o cantador o faça... é evidente que aí... se os senhores quiserem... eu acho que não é nenhuma... uma razão para terem orgulho... se os senhores quiserem pensar... nos bobos da corte... principalmente... da Idade Média... se esperava que dissessem verdades ao rei... que os outros não podiam dizê-lo... enfim... porque lá no meio das suas brincadeiras... eles... às vezes podiam dizer certas coisas... que os outros não diziam... se os senhores pensarem... nas cantigas de escarne e mal dizer... se os senhores pensarem... numa quantidade de imporvidos... os senhores podem ir buscar... essa história própria... mas eu penso que não é preciso... eu julgo que... a partir do momento... em que os senhores tiverem consciência... que os senhores fazem parte... e são... um dos elementos... que julgo eu... é dos mais fundamentais... um dos elementos fundamentais... da nossa consciência cultural... e da nossa consciência cívica... então os senhores têm... uma responsabilidade... muito maior... mas os senhores são capazes... são capazes... de agarrar e são capazes de segurar... os senhores fazem parte... da memória... da nossa memória... os senhores todos os anos... são capazes... de chamar a atenção... do bem e do mal... de uma maneira... delicada... porque não é preciso mais... mas põem-na... se for possível... são capazes... de fazer isso... eu acho que se... falar da personalidade cultural portuguesa... é uma coisa... que eu não queria falar aqui... até porque eu nunca vi ninguém... que falasse a sério... e com certeza... porque... eu vou ver o que é deste... personalidade mais complicado... mas pelo menos... que os açorianos... devem muito... devem muito... ao improviso... ao jogo de conceitos... ao gozo... do falar e do usar o português... nas suas formas diversas... como o senhor fazem... é evidente... e é isso que eu vos queria dizer... com o meu agradecimento... porque os senhores existem... com o meu agradecimento... por me terem confiado... é isso que eu vos queria dizer... obrigado... por insistirem... e obrigado... por continuarem a ser em consciência... que nós todos precisamos... dobra Ireland... eu acho que eu crescerei... assim você pode viverttamente... parei melhor yourself... é isso... é isso...